E aí galera, meu nome é Victoria. E o meu é André. E nós estamos offline. Bem-vindos a mais um videozinho aqui para o canal. Estamos aqui. Chove, chuva, chove. E olha meus amigos, estamos no estado de Washington State. Um dos estados mais lindos dos Estados Unidos. Aqui é lindo demais, demais. Top. Galera, uma curiosidade sobre aqui, Washington State. É um estado assim, eu sou apaixonado por essa costa, né? Todo mundo já deve estar sabendo. Mas galera, toda vez que eu venho para Washington, em si, né? Não no Oregon. Eu sinto um ar assim, muito depressivo. Tipo, ó, e aqui eu já sou um pouco meio bolado, assim, né? Não que eu tenha... Mas eu tenho poucas ideias. É, eu sou poucas ideias. Mas assim, galera, aqui tem um ar um pouco mais do que os outros lugares, entende? Só que, cara, pensa num estado lindo demais. Lindo demais. Esse final de semana, como a gente vai ficar off, a gente vai aproveitar, a gente vai tentar não ficar só amorgado em casa, né? Lá na casa da Beca e do Gui. Nós vai tentar aí rolezear. Quem sabe a gente vai lá no Monte... Como é o nome? Rainier. Rainier. É, Monte Rainier. Nossa, galera, é lindo demais lá. É uma montanha. A gente já foi uma vez com a Beca, o Gui não tava. O Gui tava numa missão. Que também isso é um negócio... É um negócio... Um negócio diferente, né, baby? Conta aí o que o Gui faz da vida. O Gui, ele é militar aqui nos Estados Unidos. Ele mora dentro da base do Army, né? Porque são quatro categorias do militar aqui. Área 51. E ele tava, tipo assim, em campo de treinamento, só que não nos Estados Unidos. Acho que era Indonésia. É, Indonésia. Alguma coisa assim, Indonésia. E ele fica lá, tipo, por 30, 40 dias. Aí volta, né? Tipo, só dois treinamentos desses por ano. E, no máximo, eles moram dentro da base militar mesmo nos Estados Unidos. Onde a gente vai se hospedar lá, a gente vai filmar um pouquinho pra vocês. Porque até mesmo lá é muito secreto. Mas, assim, ó. Voltando à natureza aqui, ó. Sabe o que eu gosto daqui? É esses pinheiros aqui, ó, meus amigos. Pinheiro. É... Eu não sei se vai ficar conseguindo focando por causa do limpador. Mas, aqui, deixa eu tentar focar. Foca nos pinheiros. Aqui, ó, galera. Os pinheiros, eles fazem que o estado ser perfeito, entende? Então, é por isso que a natureza daqui é maravilhosa. Por causa dos pinheiros. Top! Um negócio muito interessante aqui da Washington State, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Tá vendo essa camper que vai passar aqui? Galera, aqui tem um estado que tem muito, muito, muito lugar pra acampar. Muita galera tem aqueles RV, né? Que é o... Tipo, eu não sei como... No Brasil chama RV? Motorhome? Eu acho que é no Brasil. É... Galera, aqui nesse estado é muito por quê? Porque aqui tem muita coisa pra você fazer outside, né? Tipo, tem muita natureza, muito parque nacional, muita coisa. Então, a galera investe com força nesses RV, nesses campers, né? Que chama. Até tem um amigo nosso que tá montando um... Olha lá, tá vindo outro. Vou ver se eu consigo pegar lá pra vocês. Olha, vai passar aqui do lado aqui, ó. Um prata. Esse que se chama Airstream. Olha, ó. Olha lá, outro. Galera, olha aqui, ó, galera. É um atrás do outro, meus amigos. Então... E a gente uma vez até foi ver pra comprar um. É... Eles ficam em faixa aí, mais ou menos, de um... A partir de 20 mil dólares. Novo, né? Zero. 20 mil dólares até 150 mil dólares, meus amigos. Então, é uma casa sobre rodas. E a galera aqui, né? É uma cultura. Não é igual aí, às vezes, no Brasil, né? Que só os Picasso, né? Os... Os boys têm a capacidade de comprar. Não. Aqui, galera, todo mundo, graças a Deus, tem poder e acesso a isso. Claro, que ao mesmo tempo que você vai ter um... Um RV, você tem que ter alguma coisa pra puxar, né? Porque senão, dependendo do tamanho. Tem uns que são bem pequenos. Que são, tipo assim, que um carro normal puxa. Porém, a maioria... A maioria é só caminhonete grande pra puxar. Beleza? Curta aí mais um pouquinho aí da paisagem. Olha que coisa mais linda isso aqui. Você tá maluco? É... É surreal a paisagem desse lugar. Eu... Eu chego a ficar bobo aqui. Meus amigos, paradinha antes de chegar na casa dos nossos amigos. Eu já comprei o filtro pra troca de óleo. Galera que me acompanha aqui dos Estados Unidos e que tem Ford. Galera, vai sempre... Não compra no dealer em nenhum outro lugar. Que os filtros deles são muito caros. Eu fui no dealer e perguntei quanto que era esse mesmo filtro aqui. É 56 dólares. No dealer. Eu comprei aqui no Riley. Eu paguei 20 dólares. Então, compensa demais. Só aí você salva 30. Outra coisa. Eu tinha comprado um tempo atrás as palhetinhas pra... Pra limpar o vidro, né? Os wipers aqui que chamam. Galera, eu comprei de uma marca que se chama Rinex. Paguei caríssimo. Galera, não presta. Agora eu vou usar a Michelin aqui. A Michelin. Eu já... Se eu não me engano, eu tive esse aqui. Eu não lembro. A princípio é pra ser bem bom. Mas eu já falo pra vocês. Não compre o Rinex. Rinex, ele é bom nos dois primeiros dias. Depois, é um lixo. O que eu comprei aqui... Foi esse aqui, ó. Michelin. Pá. Então, galera. Recomendo. Vou testar. Eu já usei. Se eu não me engano, eu usei. Eu tinha numa van minha. Então, eu vou usar e eu vou falando pra vocês se é bom ou não. Mas esse aqui, com certeza, é melhor que aquele Rinex. Beleza? Dona Victoria já tá ali. Comendo um iogurte. Vou mostrar pra vocês o iogurte que a gente comprou. Que é uma delícia. E nem vou falar de onde que é, né? Vou passar aqui o telefone e a Vitória fala. Gente, a gente só comprou o sorvete dessa marca aqui. Porque era do morango do Oregon, entendeu? E vocês conhecem como que é, André, né? Top. E aí, meu povo, ó. Onde estamos? Estamos na base militar aqui dos Estados Unidos. E vou explicar um pouquinho como é que funciona agora. Eu vou lá dentro pegar uma licença. Porque eles vão fazer, tipo, um background check. Isso é, vai checar todo o meu passado pra ver se não tem nada criminal, tudo. Pra ver se eu consigo entrar ali dentro. E aí eu consigo entrar com a caminhonete, né? Porque eles vão inspecionar a caminhonete, trailer, tudo. Pra ver se não tem nada perigoso. Aí eu consigo entrar com a caminhonete com o trailer. O André, por não ser cidadão americano, tem que entrar com quem mora ali dentro, entendeu? Pode até, tipo assim, fazer um passe pra ele também. Mas é muito bem, ó. Pede um milhão de coisa. Então é bem mais fácil ele entrar com o Gui ou a Beca. Que aí já entra bem de bolsa. Eu escaneei a identidade de Orvis License mesmo. E enquanto eu vou ter que passar por background check e tudo. Olha lá, meus amigos. Lá fica a guaritinha lá, ó. Aí os milicos lá, os soldados, eles ficam só... Eles param um por um, check, eles abrem o porta-malas, abrem o motor, abrem tudo. Olha o Gui ali, ó. Não é nada. Olha o carrinho da Beca. Aí eu tenho que ir com ele, que daí ele é o do Army, né? Então daí eu só dou minha driver's license e a gente entra de boa. Já estamos aqui de férias. Start no fim de semana, vamos lá. Apresentação. Beca, apresente-se. Ela e o Henry na barriga. É, a Beca, que nós estávamos falando que ela está grávida. E o Gui, esse cara cabeludo que vocês estão vendo aí, ó. Não, mas a barba, a barba. Tem que focar na barba. Galera, pensa o seguinte. Esse homem, galera, ele já cruzou desertos. Salvou os Estados Unidos. Ele já atirou no tanque de guerra. O homem é o Rambo de Washington State, entendeu? O Rambo. E é isso aí, galera. Estamos aí indo em sentido ao Walmart comprar o churrasquinho. Vamos comer agora o que nós merece. Doguinhos, doguinhos. Olha ali, ó. Esse aqui é o Max. Max. Ih, cara. E essa aqui é a Prada. Mas vamos ficar aqui porque senão eles vão roubar a carne. Não, Max. Stay here. Ó. Meus amigos. Estamos aqui, pessoal. Ó o Max. Estamos aqui dentro da base militar aqui. É, fica aqui em Seattle. Aí, tipo assim. Amanhã eu vou mostrar pra vocês um pouco, assim, de como que é aqui e tal. É, aqui, tipo, que nem o Abeco, que eles não precisam pagar nada pra morar aqui. Por causa, né, que é da base. Eles são do exército. E, ó que bacaninha. Tem um espacinho deles aqui. Os cachorros ficam aqui. E nós vamos fazer uma carninha aqui. Tem até uma hortinha ali, ó, pessoal. A Cabeca tentou fazer uma horta. Deixa eu tentar focar aqui. Aí foi. Talha a hortinha. E é isso aí. Pegamos uma carninha aqui. Pegamos uma costelinha pra imitar a costelinha do tio. Que é top. E pegamos um New York. Fica. Gui, como é que é o nome dessa carne aqui mesmo? É New York Style? Como é que é? É New York Steak. É New York Steak. O gado deve vir lá de Nova York, né, Gui? É. E compramos os temperos. Não achamos o que nós queríamos. Triste. Mas vamos provar esses dois aí. Vamos ver. Vamos ver. Bom dia, bom dia, meus amigos. Estamos aqui hoje em procura de um café. Como um cafezinho é? Ó, que cidade que nós estamos aqui, Gui? Aqui é Ruston. Ruston. É Ruston, no estado do Washington. Ó, tá tendo uma feirinha aqui, ó. Mó bonitinha. Ó, que lugarzinho bacana, galera. Lugarzinho, o maior estilo de filme. Ó. Aqui, na hora. Tem umas lojinhas aqui de souvenirs. Tem o povo todo vestido de temple de chuva. E nós vamos aí. Vamos. Estamos indo num lugar aqui tomar um café. Diz que é bom o café. Vamos ver qual que é a escolha deles aqui, ó. Chegamos aqui no local. É esse lugar aqui. Como é que é o nome disso daqui? Waffles Top. Olha aí, pessoal. Olha aí, ó. Tá bombando, meus amigos. Fechado no povo. Sita, Greg. Pessoal, estamos aqui. Tem uma planta carnívora. Nunca vimos. Será que bota o dedo aqui? Não, tem que botar na perna, né? Aí, não. Olha aí, ó. Os plantinhos. Era pra nós estar ali na feira gastronômica, mas o Gui resolveu vir no dia de chuva de camiseta e chinelo. E nem o boné pra proteger a carequinha, né, Gui, ó. Galera, aqui tá querendo começar a nevar. Tem várias, várias feirinhas ali, ó. Isso aqui é de sanduíche. Esse é de café. Isso aqui é bagulho de peixe. Olha, eles vendendo peixe ali, ó, meus amigos. Fresh. Ó, tem fruta picada. Galera, uns bagulho que você nem imagina que vende e vende. Olha aí, ó. Xíndia. Salgadinho. Esse aí deve ser parentesco brasileiro, ó. Tá bonito. Tem geleia. Galera, tem um monte de coisa aqui. Seta maluco. Tem bagulho de fruta. Tem os cantadores. Olha aí, ó. Fruta. É bacana, é bacana. É legal porque é um bagulho bem local. Cada um vem com a sua barraquinha aqui e faz os negócios. E como é a sua sonzeira lá? Ó, vou com mais pra vocês. Rapaziada, olha aí, ó. E aí, ó. Lanchinho. Ó. Esse aqui é o nome é... Como é que é o nome isso aqui? Waffle Fries. Waffle Fries. Vem com molhinho. Tem o da Vitória Vendé com a fruta, ó. O deles é mó fitness. Domingamos por aqui. Olha, ó. Nossos amigos famintos. Pedimos hambúrguer e o milkshake, ó. Top. Você consegue colocar o whisky no milkshake, ó. É, coloca... Dá pra colocar o whisky. Mas como a gente tá... Tá off, é... Ó que da hora aquilo lá, ó, galera. Os caras pegam o whisky lá, eles têm que subir na escada. A escada corre pro lado. Olha a quantidade de whisky. Cita, mamita. O nome desse restaurante aqui é... Cadê? Acho que tá aqui, ó. É isso aqui, ó. Stack 571. Fica aqui perto de Tacoma, aqui, hein. Washington State. O André voltou nos Origens, no Home Depot. Sabe onde que é tudo, toda hora. Pode trabalhar, pode deixar um currículo aqui já. Estamos indo pegar tinta para a gravidinha. Gente, vai pra gravidinha não, né? Pro berço do baby. A gente vai escolher uma cor agora. E vamos mostrar pra vocês. Aí, ó, meus amigos. Aqui é a base. Estamos aqui na base. Bem tranquilinho. Aqui tem a casa que onde os milicos dormem. Tem vários tipos de casa, galera. Tipo, esses daqui são mais umas... Home town, né? Que é como se fossem uns apartamentos. E tem casa a casa mesmo. Só que, tipo, depende do grau que você é aqui do exército. Você tem uma casa melhor, uma casa pior. Então, tipo, depende. Depende muito. Tem isso que ela tem hospital, tem mercado, tem banco, tem... É... Já fala, posto de gasolina. Então, tipo, é uma cidade. Aqui é literalmente uma cidade, entendeu? Tipo, quando perguntam onde que ela mora, ela fala que é no JBLM, né? Que é aqui nessa base aqui, específica em Seattle. E é isso aí, ó. Natureza bem bacana aqui. Esse estado aqui é bem bonito. Vou mostrar lá que lindo que fica os pinheiros lá no final do dia. Ó a carga dos pinheiros. Ó a carga mó top. E é isso aí. Amanhã segunda. Vamos estar procurando cargas. Não sabemos pra onde a gente ia. Pra onde a gente vai, né? Pra onde a gente ia. Mas é isso, galera. Amanhã, essa semana, era pra mim carregar um Nissan GT-R Skyline, galera. Mas acabou aí que não deu certo. Que os caras precisam com emergência. E o carro tá lá em San Diego. Eu ia carregar, mas não deu certo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Quem não sabe, né? O meu carro é o meu carro dos sonhos, né? Desde que sou pequeno, sou criança. Sempre fui apaixonado nesse carro. Eu nunca tive o prazer de poder dirigir ele ainda. Mas, quem sabe um dia, né? Viemos aqui buscar umas roupas de cama pra gente lavar. E é isso aí, ó. Aqui tá o trailer. Aqui tá a truck. Olha onde fica a entrada ali, ó. A guaritinha dos... É, ali você tem que passar sempre por verificação, né? Não é qualquer pessoa que você se apega e entra, entendeu? Você tem que passar por uma verificação. Eles têm que autorizar você a entrar. Eles fazem, tipo, todo um background check em você. Então, é bem reforçado aqui. É que é. Bagulho é louco. E aí, o Baby trocou o óleo da caminhonete hoje? Ah, é. Troquei o óleo da caminhonete. E aqui, ó. Tá as coisas tudo amontoado. Botei ali pra proteger. E nós fomos buscar o berço da... Do Baby, da Rebeca e do Gui. E é isso aí, meus amigos. Bom final de semana. Na verdade, esse vídeo vai sair em dia de semana, né? Gente, muito obrigada por assistirem. Curte, comenta, compartilha, famílias, familiares. É. E até o próximo vídeo. Peraí, 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 peraí. Galera, siga no Instagram. Vai lá no Insta, entra lá. Dá o like. Vai lá no sininho. Vai ter um sininho. As ativas, as notificações, os rios. Vai lá dar um curto, as publicações. Se quiser mandar mensagem, manda. Quando a gente puder responder, a gente vai responder. A gente tá sempre olhando, a gente não responde, mas uma hora a gente vai responder. É, a gente não responde na hora, mas a gente sempre vai responder, que a gente nunca tá 100% parado. Isso, muito obrigada por acompanhar. Isso aí, se inscreve no nosso canal. Graças a Deus já batemos em nossos 3 mil inscritos. Estamos indo rumo aos 5 mil. E é isso aí. Obrigado, gente. Estamos offline.